Vamos brincar, brincar! Brincar? Sim! De quê? De babá! Ai, de babá! Isso mesmo, mãe! É tão legal brincar de babá, Tia Codiene! Ótima ideia, meninas! Então, ó, vão pro quarto, vão dormir, tá bom, bebezinhas? Dormir? Não, não, Nina, não! Hoje, eu e a Jéssica somos as babás e você, a bebezinha! Isso mesmo, Tia Codiene, não é demais? Eu? Aham! É demais mesmo! Ai, que lindinha! Bebezinha, fiquei bem bonitinha, quietinha! Que a gente vai buscar um brinquedinho pra você! Vamos, Jéssica, vamos? Vamos, Maria Clara! Fique aí quietinha, tá, bebezinha? Ai, ai! O que que uma mãe não faz pra ver um filho feliz, né? Bebezinha? Bebezinha! Ai, meu Deus! A bebezinha sumiu, Maria Clara! E agora? Ai, meu Deus, Maria Clara! Será se ela foi sequestrada? Será se ela sumiu? Será se ela se perdeu? Meu Deus, Maria Clara, o que será que aconteceu? Jéssica, parou! Você leva tudo muito a sério! É só uma brincadeira! Você esqueceu que a bebezinha é a minha mãe? É, então... Ela só deve estar fazendo isso pra mostrar pra gente que não pode deixar o bebezinho sozinho nem por um segundinho! Agora o que devemos fazer é procurar! Verdade, Maria Clara! Você tem razão! Agora vamos logo procurar! Tá bom! Bebezinha! Te achei! Não tá aqui! Ai, Jéssica, eu acho que você tem razão! A bebezinha, que no caso é a minha mãe, foi sequestrada! E agora, Maria Clara! Que barulho foi esse? Você escutou, Jéssica? A bebezinha! Vamos, vamos! Bebezinha! Ah, bebezinha! Você nos deu um susto! Não pode fugir nem por um segundinho! E bebês, não comem chocolate! Me dá isso aqui! Vamos lavar as mãos e a botinha! Só mais um pedacinho! E nem mais um pedacinho! Vamos! Tá bom! Bebezinha, se você tiver fome, é só você falar para as suas papás preferidas! Elas vão preparar! Sim! Prontinho! Limpinha! Jéssica, fica com a bebezinha e eu vou lá pegar a papinha dela, tá bom? Afinal de contas, não pode deixar bebês sozinhos! Tá bom, Maria Clara! Aqui! Trouxe duas colheres e a papinha! Papinha! Sim! Ai, meu Deus! É muito saudável para os bebês! Que delícia! Que delícia! Olha o aviãozinho! Ah, o aviãozinho! Não, não! Papinha, neném não gosta! Papinha, neném gosta! O bebê já está chorando! O neném quer suco! Tá bom, já volto! Vamos lá, Jéssica! Calma! Minha nenenzinha! A sua papinha já está vindo! Chegou! Uma lagueira! Não! Neném não gosta de suco! Neném quer o quê, então? Neném quer iogurte! Não, mas neném não pode iogurte! Pode sim! Tá bom, neném pode! Neném pode! Já estou indo buscar! Isso! Bem bonitinha! Sem chorar! Chorar é muito feio! Aqui! Trouxe o seu iogurte, nenenzinho! Bebe logo pra gente trocar a fraldinha! Fraldinha! Não, não, não! Acabou! Para, para, para! Para, para! Ai, mamãe! Agora é a nossa vez! Você vai ser a babá! É! Já cansei dessa brincadeira! Também! Ah! Mas estava tão legal! Não! Você já foi muito bebê! Agora é a nossa vez! Isso mesmo! Tá bom, criança! Eu dei você a babá! Fiquem aqui bem quietinhas! Que eu vou lá buscar uns brinquedinhos pra gente! Tá bom! Eu não quero! Tá bom! Dormiram! Elas acharam que cuidar de bebê era muito fácil! Filha, vamos! Você vai se atrasar pra aula! Já estou indo, papai! Já estou arrumando meu cabelo! E aí, gostou? Está linda! Agora vamos! Vamos, vamos! Tá bom! Tchau, papai! Já estou indo! Indo? Como assim? Eu vou te levar! Ai, ai, papai! Olha pra mim! Eu já sou uma mocinha! Aliás, já sou uma adulta! Crescida! Posso ir pra escola sozinha! Ah, é? Boa aula, então! Tchau, tchau! Obrigada, papai! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Como é bom ser adulta! Ai, essas crianças sempre querem crescer! E quando crescem, querem voltar a ser criança! Eu acho melhor... Supervisionar! Dá uma olhadinha! Peraí, já te ligo! Bom dia, senhor policial! Tá um dia lindo hoje, né? Bom dia! Realmente o dia está muito lindo! Mas eu posso saber o que a senhorita estava fazendo, dirigindo e conversando ao celular? Isso mesmo! Eu estava mesmo dirigindo e falando ao celular! É porque, seu policial, sabe como é? A minha amiga ligou pra saber se eu estava chegando na escola! E olha, eu já estou atrasada! Será que eu poderia passar? Sim, claro! Mas antes, ó... Está aqui a sua multa, viu? Multa? 100 reais! Tá bom! E eu espero que isso não se repita! Não pode dirigir e falar ao celular, tá? Tá bom, policial! Te garanto que isso não vai repetir! Já estou guardando o celular! Muito bem! Pode ir! Espero que realmente não se repita mesmo, tá? Não vai se repetir! Tchau, policial! Não! Obrigada! Nossa, quantos batalhinhos! Eu adoro! Oh, não! Seu policial, eu não estava falando ao telefone dessa vez! Meu telefone está guardado! Eu estou indo pra escola! Realmente! Mas a senhorita passou no sinal vermelho! Mas a senhorita passou no sinal vermelho! O quê? Sinal vermelho? Aonde que tem sinal vermelho que eu não estou vendo? Ah, onde que tem? Bem aqui, ó! A senhorita não viu porque estava distraída! É verdade, seu policial! É que eu adoro passarinhos! Ai, tinha uns tão fofinhos ali atrás! Mas... Me desculpa! Agora eu posso passar? Por favor! Claro que pode! Pode ir! Mas, ó! Antes... Está aqui a sua multa! Bixe! Mais cem reais! Minha mesada já era! Tá bom, seu policial! Isso não vai mais se repetir! Tchau! Que horas são? Meu Deus! Oito horas da manhã! Já perdi a primeira aula! Eu tenho que correr! Tchau! O que que houve dessa vez, seu policial? Eu não estava falando ao telefone e também não estava distraída! Pelo contrário, eu estava bem concentrada na estrada e muito atrasada para a escola! Deixa eu passar, por favor! Outra multa não! Outra multa sim! Mas por que? O que eu fiz dessa vez? Porque a senhorita estava na velocidade muito acima do permitido que eu sabia! Mas é que eu estou muito atrasada, seu policial! Mas isso não justifica! Correndo assim você coloca em risco a sua segurança e das outras pessoas! Me desculpe, seu policial! Agora eu posso passar? Nananina não! O seu carro está apreendido! Você já acumulou três multas só hoje! Como é que eu vou ir para a escola? Tá bom! Vai a pé, né? Peraí! Tem coisa no porta-mata! Tchau, seu policial! Ué, filha! Já chegou o que houve? Já, sim! Papai, agora eu sei que eu não estou preparada para ser adulta! Eu ainda tenho muita coisa para aprender! Principalmente as regras de segurança no trânsito! Ah, filha, não se preocupe com isso! Tudo tem o seu momento! Aproveite a sua infância! É verdade, papai! Eu aprendi isso hoje! E vocês, galerinha, aprenderam também? Beijo, beijo! Tchau, tchau! E amanhã você que vai me levar para a escola! Deixa comigo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!